Estreia hoje o filme que mais recebeu indicações ao Oscar. Com 14 indicações, a estatueta, o musical La La Land iguala-se a mesma marca do Titanic de 1997 e A Malvada de 1950. Dentre as indicações, tem a de melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Assistir a um filme num ambiente como esse, todo estruturado para passar emoção, com som, uma luz adequada, com uma tela, qualidade digital só no cinema. E assistir a um filme de estreia mundial e com indicações ao Oscar, é melhor ainda. La La Land que entra em cartaz e Moana, um mar de aventuras em cartaz há quatro semanas, indicado ao Oscar de melhor animação e canção, trazem histórias de sonhos, superações e aventuras. A gente sempre procura trazer grandes estreias para agradar o público em geral. A expectativa também fica com as estreias tão esperadas pelos amantes da sétima arte. Em 2016, Star Wars. E esse ano, para os curiosos, tem 50 tons mais escuros, que causa expectativas. Já começou a vender os ingressos, tá? A pré-estreia é dia 8, a estreia é dia 9 e a gente espera um público bem grande para assistir esse filme, porque ele é bem esperado. Nesse mundo de fantasias e realidade, o cinema atrai todas as idades. Nesse mundo de fantasias e realidade, o cinema atrai todas as idades.